Se você procura um produto poderoso pra deixar suas janelas brilhando, deixar sua casa limpa, perfumada, gente, isso aqui limpa tudo, não só janela como também inox, ó, a pia do banheiro, limpa box, limpa tudo. Você vai precisar de um sabão em barra glicerinado, pode ser qualquer um, eu tô te tirando dessa marca aqui, um neutro, tá? Você pode usar de cor também, um azul, um verde. E vamos precisar de duas xícaras de açúcar, tá? Qualquer xícara que você tiver, quer 200ml, pode usar, 250ml, não tem problema. E as duas, as mesmas medidas de açúcar que você usar, você vai usar também de água. Então, se você usar duas xícaras de açúcar, será duas xícaras de água iguaizinhas. Vai mexer bastante até dissolver, como você tá vendo aqui, ó, ele dissolve bem rápido, depois ele começa a dar uma engrossada. E, gente, essa receita aqui é um produto muito especial, tá? Aqui, nesse momento, ele já dissolveu completamente, então eu apaguei o fogo, tá? Com o fogo desligado, eu coloquei aqui 200ml de álcool. Pode ser álcool de posto, álcool 70, álcool 46. E aí, eu coloquei um cheirinho ali pra perfumar o sabão. Mas, se você não quiser, não tiver, não precisa pôr, tá? Eu só coloquei mesmo, porque eu gosto de deixar bem perfumadinho esse sabão aqui. E eu mostrei pra vocês a opção de colorir também ali. Mostrei ali um corante xadrez, se você quiser usar, se você pode usar, mas também eu não quis colocar, deixei na mesma cor aqui. É uma receita muito boa, inclusive aqui, ó, vou mostrar pra vocês, além de tudo, econômica. Gente, usamos aqui somente água, açúcar e álcool, né? Só pra multiplicar essa receita maravilhosa. A mesma panela que eu usei aqui, como vocês verem, pra fazer a receita, eu tô lavando aqui. E você já consegue ver, depois de umas 6 horas, já tá assim, gente, lindíssimo, super duro, econômico. E o legal dessa receita, gente, é que eu limpo tudo. Eu limpo pias, banheiro, a janela da minha casa, da cozinha, do quarto. É, limpa espuma bastante. E além do mais, você consegue tá limpando o seu banheiro, vaso sanitário, box. Olha a espuma que faz aqui. É muito bom também pra perfumar. Eu só não gosto de lavar louça com ele, porque ele tá, a gente colocou aqui o aromatizante koala. Mas se você não quiser colocar, não coloque. Ele serve também pra dar um brilho muito bom nas panelas. Porque a gente colocou açúcar, gente, é muito bom mesmo. Então, meu marido usa aqui pra lavar também o box. Que você desengordura super bem, gente, faz uma espuma muito boa mesmo. Você lava banheiro. E é uma receita muito rápida, muito econômica, com uma barra. Se a gente multiplicou e faz aqui 4 barras. Dessa receita é maravilhosa pra eu limpar piso. Limpar, você consegue limpar rejunte, limpar o chão, paredes, carpetes. E eu gosto muito também pra dar um brilho muito bom nas janelas. Então, eu uso aqui pra tudo, aqui como vocês estão vendo. Olha só, gente, a facilidade. Com a ajuda de um rodinho, um rodinho de banheiro, de pia. Eu passo assim na janela e depois finalizo aqui com um paninho. Fica aquele brilho, aquela receita fácil, rápida e super econômica. E aí Obrigado.